Obesidade infantil, tema do nosso bate-papo de hoje com a doutora Latife Salomão, médica endocrinologista pediátrica. Eu sou Ricardo Brasil e responsabilidade social está no ar. Doutora, muito obrigado pela presença, é um prazer enorme recebê-la aqui. Obrigada, Ricardo, pelo convite. É um prazer também poder falar com vocês aí de um tema, né? Que é um tema bem importante no dia de hoje, principalmente agora nessa questão aí pós-pandemia, né? Pois é. Para a gente começar, o que é exatamente obesidade infantil? Quando é que a gente determina que uma criança está obesa? Então, a definição, né? Ela foi publicada, até a gente tem essa definição, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E pela OMS, e que se refere que obesidade infantil é o acúmulo de gordura, tá? É um excesso de peso, o acúmulo de gordura para a criança. Então, é quando existe um desequilíbrio entre o que a criança ingere e o que a criança gasta, tá? Então, isso foi definido, é essa definição mais para a obesidade infantil mesmo. Então, é um desequilíbrio da balança, né? Então, é como se a balança ficasse desnivelada entre o que ela come e o que ela gasta. E acumula gordura dentro do corpo da criança e isso leva a um comprometimento da saúde dela. Agora, qual é o alerta, né? Para os pais perceberem que essa criança está obesa ou está ficando obesa? É, às vezes é muito difícil, né? Só olhar a criança assim e você achar que a criança está obesa, né? Até porque existe aquele conceito que a criança gordinha é a criança saudável. Então, a gente tem um método de diagnóstico, então, por isso, primeiro, antes de falar disso, é importante que sempre a criança tenha um acompanhamento pediátrico, né? Então, ela tenha consultas com atenção básica de saúde, tenha as orientações básicas. Então, o método usado, tanto para o pediatra quanto para o endocrinologista pediatra, é o uso do gráfico do IMC. Então, nós temos o IMC, que é uma conta, que é o índice de massa corpórea. Então, o que é isso? É o peso dividido pela altura ao quadrado dessa criança. Então, se você tem o peso e divide pela altura ao quadrado, você vai encontrar um valor. Esse valor vai ser colocado no gráfico do IMC. E é nesse gráfico que a gente já consegue detectar se a criança está ficando no sobrepeso, se essa criança vem ganhando peso excessivo. E nós temos como determinar. Quando a criança está no gráfico, no percentil 85 do gráfico da OMS, nós já podemos alertar essa mãe que essa criança está caminhando e está chegando no sobrepeso. Quando você não para esse processo, né? Isso é progressivo. Então, a obesidade é progressiva e recorrente. Então, você sai do percentil 85, que é o sobrepeso, e depois você tem o percentil 95, que é quando instala a obesidade. E se essa obesidade vai caminhando para quadros mais graves, você está chegando já no percentil 97. Então, quem dá o diagnóstico é essa nossa ferramenta. A gente tem essa ferramenta de uso para o nosso diagnóstico. É uma ferramenta prática para usar e fazer o diagnóstico que essa criança está se tornando ou uma criança com sobrepeso ou obesa. Eu entendi. Eu vou voltar na pergunta, porque a gente sabe que não é a realidade brasileira, da maioria das famílias brasileiras, ter acesso ao pediatra regularmente. Infelizmente, tem famílias que não têm condições e que não têm acesso. Então, qual a orientação que a gente daria para essa mãe, para esse pai, para essa família que não tem ali, que não está fazendo acompanhamento direto, como deveria, como a senhora falou, que ela pudesse, algum sinal que ela pudesse já, algum sinal que pudesse ser um alerta para ela, um despertar, tipo assim, olha, preciso levar essa criança ao médico, porque essa criança pode estar com um problema, ela pode estar gorda demais, isso pode estar fazendo mal para ela. Qual é, assim, o start que a senhora diria, a dica que a senhora diria? É, é comparando um pouquinho ela com as outras crianças, né? Se ela estiver num padrão um pouco diferente, então, das outras crianças, ela está perdendo muita roupa, ela está mudando a roupa muito rápido, ela está se tornando uma criança um pouco mais obesa. Tem umas marcas, uns sinais clínicos, que é aquela manchinha escura do pescoço, isso já é um sinal de que essa criança pode estar querendo fazer uma resistência insulínica e pode estar querendo aumentar um pouquinho o peso. Então, os hábitos alimentares que essa criança possa ter, então, tudo isso vai de um alerta para a mãe em relação a esse ganho de peso. Agora, falando em hábitos alimentares, é super importante que os pais também tenham bons hábitos alimentares, né? Porque o que determina que uma criança tem um hábito alimentar saudável é exatamente como os pais lidam com essa questão, né? Então, Ricardo, é uma coisa que você tocou bem interessante. Você sabe que já na gestação intraútero, a alimentação da mãe está diretamente ligada com a obesidade infantil no período pós-natal. Então, a mãe que tem uma alimentação rica em gordura, já na época em que ela está grávida, então, que o bebezinho está dentro da barriga, ele já vai ter uma tendência a ter uma obesidade na parte, na idade pós-natal. Então, a gente tem vários fatores genéticos e vários fatores ambientais que estão ligados diretamente a essa questão da obesidade infantil. Então, intraútero, a mãe já tem que estar preocupada com uma alimentação saudável, com pouca gordura, e depois ela tem que manter esse ambiente, né? Um ambiente saudável. Então, é claro que a mãe tem que dar exemplo para os filhos, você não pode falar para a mãe, para a criança, olha, você tem que comer legumes, tem que comer verdura, mas a mãe mesmo não tem esse hábito, os pais não têm esse hábito, né? Quando a gente está falando a mãe, a gente está falando todo mundo, né? A mãe, o pai... Mãe, pai, avô, avó, são os cuidadores, né? Vamos falar cuidadores em vez de mãe. Quem cuida é da criança. Agora, a senhora falou em fatores genéticos. Isso também é um fator importante que tem que ser levado em conta. Tem crianças que, geneticamente, têm a predisposição para serem obesas? Sim, é assim, 30%, 40% das crianças têm a causa da obesidade genética. Então, é interessante que, se nenhum dos pais são obesos, tá? A criança ainda tem 9% de chance de se tornar obesa. Um dos pais, ou pai ou mãe, obeso, esse risco aumenta para 50%. E os dois pais obesos, tanto mãe quanto pai, aí o risco vai para 80%. Então, a criança tem um risco genético. Mas o ambiente obesogênico, ou seja, o ambiente, o meio ambiente que essa criança vive, isso vai, com certeza, piorar ainda mais esse risco da obesidade. Agora, uma criança, ela pode ser gorda e saudável? É uma pergunta, assim, difícil, né? Você pode ser gordo e não ter ainda as alterações metabólicas. Mas, como a gente diz que é uma doença, que a obesidade, a definição, ela é uma doença crônica. Então, isso vai ser uma coisa que vai ser recorrente e progressiva. Então, às vezes, você até dosa a parte de exames e essa criança ainda está dentro da normalidade. Mas, isso, por ser progressivo, essa orientação já deve ser feita para que essa criança não entre nesse quadro de obesidade. Porque a obesidade acaba se tornando uma doença no futuro. Então, hoje, a gente já diz que a obesidade é um problema de saúde pública, né? Porque nós já encontramos várias consequências, como várias doenças, várias comorbidades, e isso vai se tornar um problema mais grave de saúde pública. Vai precisar de maiores atendimentos e até um gasto maior custado, né? Agora, assim, a principal causa da obesidade infantil é o fator genético ou é a questão mesmo do comportamento ambiental, da alimentação? É. Qual que é o fator principal? É ambiental e alimentação é o principal. Então, 80% está ligada ao ambiente realmente dessa criança. Mas o ambiente que a gente fala é tudo, né? É escola, é casa, a casa onde a criança passa a maior parte do tempo, quando são oferecidos para essas crianças alimentos, né? Que a gente chama de alimentos processados. Então, a vida moderna hoje é muito corrida, né? Então, às vezes, vamos chamar de cuidadores, né? Quem cuida da criança também tem que trabalhar, tem que sair. E, às vezes, a vida ficou muito prática. Então, às vezes, é mais fácil comprar aquela comidinha pronta, esquentar no micro-ondas, do que fazer a comida natural e oferecer para essas crianças. Então, às vezes, a criança está com fome, vai lá no armário, já pega um biscoito e come um biscoito. Muitos sucos de caixa, né? Então, todos esses alimentos, nesses ambientes, vão contribuir demais para o desenvolvimento da obesidade. E tem a questão também do sedentarismo da criança, né? Tem criança que só fica em frente ao videogame, à televisão, ao tablet, ao celular, horas e horas, né? Isso também é um fator de risco, né? Isso é um grande fator de risco, né? Até assim, tem crianças, como você falou, né? Que moram, às vezes, em locais até mais perigosos, né? Assim, elas não podem descer, não podem brincar, não podem ir para a rua. Acabam que, por proteção, a mãe deixa essas crianças mais dentro de casa. E o tela, televisão, jogo eletrônico, tudo isso contribui com a obesidade. E outra coisa também importante, que contribui muito com a obesidade, é o sono, né? Então, a criança que dorme mal, a criança que fica à noite jogando, muito tempo, a tela à noite, isso tudo muda, esse ritmo circadiano do sono, e isso leva a mais obesidade. Além das crianças ficarem mais irritadas, com pouco rendimento escolar, então, tudo isso também é outro fator predisponente para contribuir com a obesidade infantil. Então, é importante estar atento, né? Ao comportamento da criança, para que ela tenha um desempenho e uma saúde, né? É melhor. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, falando sobre esse assunto, que é extremamente importante e necessário. A vida moderna hoje, ela é muito corrida, né? Então, quem cuida da criança, também tem que trabalhar, tem que sair. Então, às vezes é mais fácil comprar aquela comidinha pronta, esquentar no micro-ondas, do que fazer a comida natural e oferecer para essas crianças. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.